Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor, meu pai sempre me dizia, meu filho tome cuidado, quando penso no futuro, não esqueço meu passado. Você há de concordar que a nossa língua é linda. Aí talvez você pense o seguinte, se o tema aqui é aquele que ele colocou lá na entrada, por que ele está falando sobre isso? Aí eu quero te contar uma pequena história agora, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema que eu quero trazer para você. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte, não deixe que o seu passado o impeça de viver o presente e assim ter um futuro melhor. Esse é o tema. Tem uma história que eu gosto bastante de um homem que um dia ele foi a um show de mágica. E quando chegou lá naquele show de mágica, o mágico tinha um fogo que era mágico, fogo mágico, mágico tem fogo mágico. Só que aquele fogo não queimava, não queimava. E ele chamava a plateia e botava fogo lá naquele líquido lá e fazia aquela chama enorme. E as pessoas podiam pôr a mão e elas não se queimavam. Mas tinha um homem lá naquela plateia que foi chamado e não colocou a mão. De jeito nenhum ele colocou a mão. E por que ele não colocava a mão? Porque um dia ele havia queimado sua própria mão em um acidente com fogo. E estou te contando essa história agora e comecei falando dessa frase linda e maravilhosa, que é de uma música que eu gosto muito, que termina lá, quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado. Eu diria a você, talvez a grande dica hoje seja a seguinte, anota aí, anota essa dica, porque essa dica vai ser importante para você, para o seu trabalho, vai ser importante nos seus relacionamentos, vai ser importante na sua vida. E pegue esse vídeo, sabe o que você faz? Eu quero te pedir algo. Compartilhe esse vídeo com algumas pessoas, porque certamente que esse vídeo vai ajudá-los. Mas deixa também um comentário aí embaixo, fale um pouco mais do que você sente, do que você sentiu. Lembra de assinar o canal, né? Então tá aí, assina o meu canal. Meu nome é Carlos Frois. Eu sou diretor da Quatro Tempos, cursos de treinamentos, e o criador de Transformação, que é uma formação em terapia transpessoal. Então tá aí o meu canal. Assina o meu canal e lembra de clicar no sininho. Mas eu queria te dizer o seguinte, então compartilha esse vídeo mesmo. Quantas vezes a gente deixa de viver o nosso presente por coisas que aconteceram no passado? Quantas vezes a gente fica preso nessas coisas do passado e aí perde a grande oportunidade de viver o presente e assim construir o futuro que a gente quer. Então a grande dica hoje é o seguinte, não esqueça do seu passado. Até porque não dá pra esquecer. As pessoas têm uma doce mania muitas vezes de dizer assim, ah não, isso aqui tá morto e enterrado. Como se a gente pudesse viver aos pedaços. A gente não consegue viver aos pedaços. Não dá pra ser uma parte minha, uma parte eu enterrei. Isso significaria que uma parte minha estaria morta e não está. Tudo aquilo que aconteceu no passado é uma experiência. As queimaduras que a gente teve no passado, elas fazem parte da nossa experiência. O importante é que a gente possa ressignificar isso, dar um novo significado a essas coisas, mas elas não podem, de forma alguma, nos impedir de viver o nosso presente e viver o nosso futuro. E se isso estiver acontecendo com você, se você estiver deixando, presta atenção, outra grande dica aí, se você estiver deixando de viver o seu presente por conta das coisas do passado, se você não está vivendo o seu presente de uma forma legal, por conta daquilo que aconteceu no passado, e aí, portanto, você não vai escrever um futuro legal também, eu diria a você, vá se trabalhar. Pô, vai fazer um treinamento, vai fazer, de repente, uma terapia, porque isso vai te ajudar. E vai te ajudar muito, tenha certeza. E aí você vai poder, independentemente do seu passado, viver um tremendo presente, que é o presente que a gente tem, que é viver um momento presente e construir um futuro legal. Então, para finalizar, talvez você diga assim, ah, mas como eu vou fazer isso? Quero te deixar um convite aqui, olha. Nós temos um treinamento, que é o Leader Training, que começa na sexta-feira, às 20h59, terminando no domingo, mais ou menos nesse horário. Neste treinamento, você vai ter a oportunidade de entrar em contato com as coisas do seu passado e ressignificar essas coisas, dar um novo significado. E talvez descobrir outras que venham te impedindo de fazer algumas coisas e, de repente, venham te tirando a oportunidade de ver um presente legal com a sua família, no seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento de casal, e no seu trabalho, nos seus estudos. Então, olha, fica aí o convite. Vá fazer o Leader Training, que vai ser maravilhoso para você. Você viu que eu coloquei aí o endereço aí embaixo. e foi isso hoje. Não deixe nunca, nunca o seu passado para trás, porque não dá para deixar. Viva o presente e ressignifique este passado. Então, foi isso por hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço. Lembra de assinar o meu canal e clicar no sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau.